Então, a primeira coisa que você precisa fazer quando vem um bebê, né, é destralhar a casa. Eu já tive histórias, inclusive de aluna do Método Reorganize, que virou pra mim até no evento do ano passado. Foi engraçado isso, mas ela virou pra mim e falou assim, então, eu tô grávida, não sei o que, e ela me chamou pra ser madrinha interina do filho dela. Aí ela foi, me deu uma canequinha, eu falei, poxa, obrigada, que legal, fico muito feliz. Ela, não, mas na verdade eu tô te chamando pra ser madrinha interina, porque o seu curso me fez engravidar. Eu falei, fala mais sobre isso. Que história é essa? O curso é online, moça, como é que faz isso? Ela falou, eu tava tentando engravidar muito tempo, não conseguia, né, resolvi que ia dar uma guinada na minha vida, que eu ia virar personal organizer, comprei o curso, comecei a assistir. Comecei a me envolver com aquilo, comecei a destralhar a minha casa. E aí eu percebi que tinha, a minha casa tinha dois cômodos, e um deles era o que eu sempre falava que ia ser o quarto do meu bebê. Mas adivinha como é que era esse quarto? Quartinho dos jogos, né? Jogo tudo lá dentro. Era o quartinho dos jogos. Então, como era o quartinho dos jogos, ela disse que uma vez ela assistiu uma das aulas e eu tava falando alguma coisa sobre a energia, sobre a energia da organização. E ela falou assim, cara, se eu não destralhar esse quarto, essa criança não vem. Como é que vai vir uma criança com um quarto entulhado que não tem espaço pra receber ela? A casa não tinha espaço pra suportar uma nova vida. E aí ela contou isso pro marido, marido meio desacreditado. Eles foram lá e destralharam, resolveram limpar o quarto, deixaram só o necessário, enfim, todo aquele processo que a gente já conhece. E aí o bebê veio. E ela disse que foi muito incrível, porque ela começou a fazer isso tudo e quando chegou lá no módulo infantil, né, ela descobriu que tava grávida, justo no módulo infantil. Eu falei, gente, se isso não é uma deocidência, eu não sei, né, mas... E aí quando ela me falou isso, nossa, eu choro, ah, viu, fiquei tão emocionada. E eu falei, cara, isso é verdade que você tá me dizendo, ela, sei lá, mais pura verdade. Eu falei, grava um vídeo pras pessoas entenderem a importância da organização, né, porque, assim, eu vou falar daqui a pouco, gente, ao invés de organizar transforma, organizar engravida. Não é?